Gente, estamos aqui na minha cidade, aqui ó, rodoviária, entendeu? Aqui é a rodoviária nossa, ali é um material de construção, ali mais na frente é uma agropecuária ali, ó, que vende coisas para, né, para roça, né, para animais, né, tudo isso, tá bom? A minha cidade é pequena, gente, não é muito grande não, tá bom? Vamos lá, tá bom? Aqui tem um mercado e eu vou entrar nele aqui, ó, supermercado JC, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui no meu sábio. Eu vou comprar algumas coisinhas aqui para fazer o chocolate. Hum, gente, olha aqui. Olha aqui. O preço do chocolate. Tá vendo? O chocolate. Tem esse aqui da Bela, hein? Eu não gosto desse chocolate, gente. Chocolate horrível. Ah, esse aqui deve ser bom, hein? Esse deve ser bom. Aí tem esse aqui, né, não tem da Mistlé. Tem bombom da lata. R$1,55. Mas não é isso que eu estou procurando, não. Eu estou procurando uma... Uma coisa para mim fazer o... Os encheios dos meus ovos de Páscoa. É bem cedinho, gente, que eu estou aqui no mercado. E vamos lá. Olha o preço do leite condensado. Olha o preço do leite condensado, gente, ó. Crêmio de leite, hein? Coluzilas. Olha o salto. Tá bom. Eu acho que é o que eu quero estar aqui, gente, nessa sessão aqui. Deixa eu ver. Chocolate, já estou procurando chocolate, 50%. Eu estou procurando, gente, nesse quick, para ir fazer o recheio do meu páscoa de sensação. Aqui é o leite condensado mais barato aqui nesse mercado, é o piracanjuba. Aqui, ó. Piracanjuba, depois tem o primeiro. Olha o leitinho moço, a gente, quanto está. R$ 6,79. Está caro, né, o leite moço da Mistler, né? Eu vou pesquisar no outro mercado, porque hoje em dia a gente tem que pesquisar, né, gente? Olha o leitinho. R$ 6,79. O Nesquik. Eu quero esse daqui, ó. Olha o preço dele. Vamos comprar o Nesquik aqui para fazer o recheio do meu ovo. Ah, o chocolate aqui, ó. Chocolate 50%. Não sei se tem, gente. Esses aqui, acho que são comparados, né? Ó. Eu compro esse daqui, ó. Aí, depois tem esse aqui. Esse aqui também é bom. Eu já usei dele. Esse aqui é bom. Eu já usei dele. E esse aqui também, ó. Esse aqui eu já usei também. Esse aqui é bom. Da Ikari. Ikari, sei lá como é que fala. Bom, gente. Nós vamos para o outro mercado. Eu vou continuar mostrando a cidade para vocês, tá bom? Saí do mercado, gente. Agora eu vou lá para o banco, que está recebendo um dinheiro ali. Mas aqui é bem sossegado, gente. Embora, mesmo em plena pandemia, né? O pessoal tenha saído, né? Só misericórdia de Deus. Aí tem algumas lojinhas aqui. Está fechado ainda, gente. Começo aqui. O comércio aqui só abre nove horas. Pasmem vocês, mas... Sobe nove horas aqui. Aí temos uma drogaria aqui, ó. Aqui tem três farmácias aqui. Drogaria Jocá. Drogaria Jocá. Aí tem uns mercadinhos aqui. Daqui a pouco eu filmo mais, tá, gente? Que eu fico meio com vergonha de gravar na rua. Aqui, gente. Aqui tem uma delegacia. Aqui, ó. Delegacia de polícia. Aqui mais um mercado. Nós temos mais um mercado aqui. Para mim, aqui é o melhor mercado aqui da minha cidade. Eu acho que é aqui. Nana Sul. Tá vendo? Deixa eu mandar mais um pouquinho aqui. É tão estranho a gente gravar na rua. As pessoas ficam olhando. E fica com medo, né? De ser gravada. Aí nós temos que tomar cuidado, né, gente? Nós estamos chegando perto dos outros bancos da lotérica. Daqui a pouco eu filmo mais. Olha aqui, gente. Nós estamos chegando aqui na lotérica. E no Banco do Brasil. Fulia a lotérica, gente. Banco do Brasil. Eu vou ali no Banco do Bradesco. Lá tem uma pracinha também, gente. Na verdade, é a praça matriz da cidade, né? Daqui a pouco vocês vão ver. Eu vou cortar aqui de novo. Gente, cheguei aqui na praça da cidade. Estão vendo o praça aqui? Estão vendo o praça aqui? Música O prefeito andou reformando algumas coisas aqui na praça. Banheiro, principalmente. Ali está o Banco do Bradesco. Eu vou ali, gente, já já. Com a fila. Música Que é pagamento, né? Dos pensionistas aposentados. Só que vai receber a bolsa. A bolsa família também. Eu vou lá pra fila também. Daqui a pouco eu filmo mais. Tá bom? Música Fizeram um playground aqui também. As crianças. Música Olha lá o banco. Tá pra cima. Mas, gente, o povo não tem jeito, né? De instalar esse playground por um dia desses. Mas, pelo jeito, já está todo detonado. Eu nunca vi um negócio desse. As coisas é pra gente, né? Mas... As pessoas não têm consciência. Eu vou sentar aqui um bocadinho que eu estou cansada. Daqui a pouco eu filmo mais um pouquinho. Música 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 Música